Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje vai ser um mingau de aveia. Ele fica muito gostoso, é muito bom para a saúde. E para preparar esse mingau de aveia, eu vou utilizar o leite. Eu estou usando leite integral. Vocês podem estar usando leite desnatado, leite de soja ou leite sem lactose também. E vou usar também, pessoal, 4 colheres de sopa de aveia em fogos. Vou utilizar também 1 colher de sobremesa de açúcar. Pode-se usar adoçante ou mel. Fica a critério de vocês, tá bom? Aqui na minha panela eu vou colocar o leite, a aveia e o açúcar. Vou misturar um pouquinho e vou levar para cozinhar em fogo bem baixinho, até começar a engrossar. Esse mingau de aveia é muito gostoso para se fazer de manhã, para comer no café da manhã, para quem está querendo começar a reeducação alimentar. Eu, aqui em casa, gosto de fazer na parte da manhã ou na parte da tarde. Olha, pessoal, já começou a engrossar. Agora eu vou esperar mais um pouco para cozinhar bem a aveia, até esse mingau ficar bem encorpado. A aveia é rica em fibras e é bom para colesterol. Para quem sofre com o intestino preso, é muito bom esse mingau de aveia. O ponto, pessoal, é esse. Já engrossou, já ficou bem encorpado. Agora eu vou colocar em um prato e vou deixar esfriar. Veja nos comentários, vocês gostam de mingau de aveia quente ou frio? Eu, aqui em casa, vou deixar esfriar um pouquinho. Esse mingau rende para duas pessoas. Aqui eu vou dividir a metade e vou pôr aqui no meu prato. Eu vou comer com frutas. Vou utilizar uma maçã e uma banana. Vou picar em pedaços bem pequenos e vou pôr em volta. E olha como que ficou bonito esse mingau de aveia com frutas. Se vocês gostarem, podem colocar canela. Vai ficar muito gostoso também. Eu convido a vocês a se inscreverem no canal, compartilharem essa receita e deixar o seu joinha para fortalecer o nosso canal. Ativar o sininho em todas para receber todas as nossas receitinhas. E olha como que ficou cremoso esse mingau de aveia, pessoal. Ficou muito gostoso. Uma ótima opção para comer no café da manhã ou no jantar. E olha só, ficou uma delícia. Deus que abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E olha que delícia. E eu vou ficar aqui comendo esse mingauzinho de aveia que ficou uma delícia. Tchau! Tchau!